Olá, muito boa tarde e bem-vindos ao CNN Mercado. Sexta-feira com o Ibovespa em queda e o índice chegou a renovar as mínimas do dia na casa dos 112 mil pontos, puxado pelas perdas das ações da Vale e pela virada dos papéis da Petrobras que operam para baixo, depois do anúncio do reajuste dos preços dos combustíveis feito ontem à noite pela estatal. Além disso, o petróleo reduziu a alta, mas se sustenta na casa dos 93 dólares do barril do tipo Brent, com o aumento da tensão no Oriente Médio. Aqui no Brasil, a atividade econômica teve uma queda maior que a esperada em agosto. O recuo no mês foi de 0,77%, segundo o cálculo do IBCBR, que é considerado uma espécie de prévia do PIB e calculado todo mês pelo Banco Central. Os economistas, ouvidos pela Reuters, previnham uma queda bem menos intensa, de 0,30%. Ou seja, o número veio mais que o dobro do esperado. O número reforçou a percepção entre os economistas de que o terceiro trimestre deve ter uma contração da atividade econômica no Brasil. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje sobre a economia. Segundo ele, o resultado do terceiro trimestre do PIB preocupa. Isso significa que nós temos que ter muita tensão com a atividade econômica. A atividade econômica do terceiro trimestre preocupa. Isso já vem sempre sinalizado pela Fazenda. Eu repito, desde o começo do ano, nós estamos dizendo que o Brasil vai crescer, mas nós temos que ver o crescimento na margem. Como é que ele está indo na margem? Então, esse foi o problema do futuro do economismo brasileiro para frente. E vinhamos insistindo e nós tínhamos que conciliar a política monetária com a política fiscal para produzir o melhor resultado. O porte de e-mail, então, a partir de agosto, se deu à luz dessa interação. Vamos lembrar que o porte foi por 5 a 4. E, na minha opinião, esse papado acertado de agosto demonstrava, na época, que as pessoas não tinham clareza absoluta do que tinha que ter feito, mas a maioria que decidiu pelo porte de e-mail estava correta. O tempo da aceleração já estava se colocando de maneira importante. E as preocupações com o mercado imobiliário na China voltaram a pressionar o mercado de minério de ferro. Nesta sexta, o contrato mais negociado da commodity lá na China terminou em queda de 3,20%. Além das preocupações com a saúde financeira das grandes incorporadoras chinesas, a produção de aço no país asiático tem sido menor que o esperado. Na esteira do tombo do minério hoje, as ações da Vale agora caem quase 3% na Bolsa de São Paulo. Às 5 para 6 da tarde eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Agora é hora do Bastidores CNN com Tainá Falcão e Gustavo Uribe. Boa tarde.